São agora 9 horas da manhã e eu estou com vontade zero, tipo zero, de acordar, tipo estou cheia de sono. Bom dia meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Somos já 10 mil inscritos, yeah! Felizes, família cresceu, agora somos 2 mil. Thank God, mais uma meta realizada. Mas oi, hoje somos 10 mil e isso tudo só é feito por vossa causa. Só aconteceu porque vocês permitiram que acontecesse. Se isso não acontecesse, é porque vocês não queriam que acontecesse. Yeah, mas bem, agora vamos celebrar os 10 mil. Vamos fazer um vlog. Que tal? Um vlog do meu dia? Querem passar o dia comigo? Então se querem passar o dia comigo não se esqueçam de continuar a ver o vídeo, colocar já o like antes do vídeo continuar ou por seguir. Subscreva-se no canal, se quer estar aqui para cada dia e já agora, bem-vindo ao Middle Space. Bem-vindo a família, junta-te aos 10 mil inscritos que vamos, que contigo vamos crescer. Quem sabe ficamos já 20, 30. Então é isso meus amores, um beço e vamos para o vídeo. Tchau, espero que divirtam-se. Tchau. Por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ayer me dijeron tus amigas Que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebendo como loco cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo Caminando solo Me la encontré a ella Mujer tan bella Yo con una botella Me dejen de dar fácil Cae en las garras de ella Mujer tan bella Yo con una botella Me dejen de dar fácil Cae en las garras de ella Maluma, baby Me conquiste en un momento de debilidad Yo jurándome que nunca más te iba a tocar Todo por culpa de esas malditas cervezas Con esos labios enfrente Quien no te besa Porque no fui capaz de mismo darle stop En el ranking de mi culo siempre fuiste el top Nos cagamos los dos solos en la relación Lo dejamos a los locos y sin protección Eres demasiado tarde Yo con los tragos en la cabeza Eres mi debilidad Me encanta cuando te pones neza Eres demasiado tarde Yo con los tragos en la cabeza Eres mi debilidad A ti nadie te endereza Mujer tan bella Yo con una botella Me dejen de dar fácil Cae en las garras de ella Mujer tan bella Yo con una botella Me dejen de dar fácil Cae en las garras de ella Maluma, baby Me dieron que estabas un poco triste Que te pusiste a beber Y que en un mampo da te fuiste Ay, baby Me engañaste el corazón Ahora creo en el amor Ahora por ti soy peor Ay, baby Me engañaste el corazón Ya no creo en el amor Ahora por ti soy peor Maluma, baby Ayer me dijeron tus amigas Que andabas buscándome Como loca en la calle Y yo bebiendo Como loco cerveza Con unos parceros Dañándome la cabeza Mujer tan bella Yo con una botella Me dejen de dar fácil Cae en las garras de ella Mujer tan bella Yo con una botella Me dejen de dar fácil Cae en las garras de ella Maluma, baby Mãe, tu vas a usar el tuyo casaco Sigo sentida Bien simpluzinha Bien simpluzinha Bien simpluzinha Bien simpluzinha No make up Thank you, I'm okay Let's get it No, if I don't blush, see Parar uma Porzinha na cara Let's go Let's go Para a nossa vida Bye Sigo sentida Sigo sentida Obrigada, tá bom? Já, tá bom. Obrigada. Infelizmente, bem, eu vim a Colombo, o propósito era de comprar os balões de 10 mil. Só que infelizmente... Vamos para agora. O método da história foi Vasco, Vasco e Colombo. Vou fazer as sobrancelhas e depois em Colombo. Vou almoçar agora, mas a minha intenção de eu ter vindo aqui a Colombo era de comprar os balões de 10 mil. Mas para minha surpresa, o que aconteceu? A loja estava fixada. Vou ter que inventar uma outra maneira de fazer os 10 capas. Acho que na Claire's deve ter qualquer coisa para eu poder inventar. Mas vamos lá, que eu sei que eu vou conseguir. Update da minha situação. Fiquei sem os balões, não tenho como atirar e não encontrei nada na Claire's que fosse igualar os balões ou fazer uma mesma coisa ou uma ideia igual a que eu estava a ter. Pelo menos só para ter tipo 10 capas, mas eu não vou mostrar isso no vídeo. Imagina aí quem está bem feliz com a cauda. Essa moça da mamãe! Essa moça? Essa moça está feliz com a 10 capas! Quem fez 10 capas? Quem fez 10 capas? Quem fez 10 capas? Essa moça toda fez 10 capas? Quieta! Boa moça! Ficou quieta! Opa! Ei! Essa moça fica quieta! 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 Está aprendendo a ficar quieta! Tem recompensa boa! Bate! Bate! Opa! Bate! Opa! Bate! Opa! Ninguém aqui na minha casa! Então prima! Então hambúrguer! É uma fita! Opa! Bate! É uma fita! Pelo contrário, a principal também! Ensiná como! Que fica assim uma pomba, perdida! O gingoja O gingoja O gingoja Minha vida Esse não como Que fica acima pomba Perdida Oh Minha amor Vem dar razão de viver Vem Minha vida De coisa fazer Oh 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 O que vai fazer? É muito andamento Oh 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri